E se você decidiu por fazer o cursinho, faça um cursinho preparatório online. Faça o cursinho pela internet, no conforto da sua casa. Esqueça essa história de cursinho presencial, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o cursinho presencial vai gastar mais tempo de você. Vai exigir que você se arrume, que você saia de casa todos os dias, que você tome ônibus, metrô, ou precise estacionar o seu carro. Então, o cursinho presencial vai ser sempre muito mais caro. E os professores do cursinho presencial, eles são muito restritos, porque um cursinho presencial só pode contratar professores que morem naquela cidade ou naquelas imediações. Em geral, por exemplo, um cursinho para o Ministério Público Federal, em São Paulo. Geralmente, um cursinho para o Ministério Público Federal ou para a Magistratura Federal, ele está localizado, sei lá, lá em São Paulo, na Vida Paulista. Por quê? Porque aí na Vida Paulista você tem a Procuradoria da República, você tem ali o Tribunal Federal da Terceira Região, você tem o Juizado Especial. Então, você tem ali vários juízes, vários profissionais, trabalhando ali nas proximidades. Então, isso faz com que facilite o acesso desses profissionais ao cursinho. Então, beleza. Isso é muito bom. Agora, no cursinho online, as escolas online conseguem reunir os melhores profissionais do Brasil. Então, pode ser que um professor, o Bambambam do Processo Civil, mora lá em Salvador. Então, ele grava o seu curso, grava as suas aulas lá em Salvador. O Bambambam do Direito Penal, ele mora em São Paulo. Então, ele grava as suas aulas no estúdio em São Paulo. E o Brasil inteiro consegue assistir essas aulas, percebem? Então, nesses cursos, nesses cursos que são ministrados pela internet, você consegue ter acesso aos melhores professores do Brasil. Então, a internet é uma beleza e ela ajuda a você a se preparar. Por outro lado, ao mesmo tempo que a internet democratiza o ensino, ela traz mais concorrência para o seu concurso também. Então, antes, só as pessoas que moravam em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, talvez Salvador e Recife, tinham acesso aos melhores professores do Brasil. No Sul também, em Porto Alegre, talvez. Agora não. Agora você tem os mesmos professores, que são professores excelentes, dando aula para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Então, você tem gente no Rio Grande do Sul assistindo essas aulas, gente em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Acre, em Rio Branco, em Rondônia, no Amapá, no Pará. Enfim, você tem pessoas do Brasil inteiro assistindo as mesmas aulas com os melhores professores do Brasil. Então, você não pode se dar o luxo de falar Ah, eu vou assistir uma aula aqui no cursinho presencial, que é perto de casa, e que reúne alguns professores que moram aqui perto. Então, veja só. Enquanto você faz isso, tem gente lá no Piauí, assistindo aulas com os melhores professores do Brasil. Então, se você tiver que fazer um cursinho preparatório, faça um cursinho online. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.